Sacou aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para continuar o nosso Survival Points. Galera, o negócio aqui tá doido. A gente tá aqui, deixa eu ver, em primeiro lugar, né? Na verdade, estamos empatados com o Nitro. Pelo que eu percebi, o que aconteceu, gente? O Nitro, ele se matou e contou o kill pra ele. Isso não pode acontecer, entendeu? Então, a gente tem que continuar aqui a nossa jornada aqui pra tentar ganhar desses caras, né? O negócio é doido porque eu estou aqui, gente, não sei se todos vocês estão percebendo, mas eu estou com Lucky Potion, gente. Lucky Potion é uma coisa magnífica, muito boa, que ajuda com que a gente faça kills muito mais facilmente, tá ligado? Então, a gente tem que ficar muito esperto porque o Tiff agora vai vir louco atrás da gente, né? Não foi à toa que eu matei ele, né, gente? O Tiff, ele é bom pro PVP, gente. O Tiff é muito bom no PVP. Velho, o que é isso, mano? O que é esse bicho aqui é? O que é essa? O que é essa? O que é essa? Ai, meu Deus do céu. Deixa de ser lagado. Deixa de ser lagado, joguinho. Pelo amor de Deus. Oh, Creeper, não. Creeperzinho, por favor. O problema é que agora a gente não tá mais, né, gente? Eu precisava de um capacete, velho. O capacete seria bem-vindo nesses estandes, sabe? Tipo, seria muito bem-vindo. Peitoral aqui. Eu tô pensando em levar algumas coisas lá pro meu inventário, mano. Lá pro meu baú, velho. Porque meu baú tá bem escondidinho ali. Ai, meu Deus. Um village. Lucky village. Deixa eu ver. Ah, moleque. Deixa eu ver. Ah, ele não tem espada. Ele não tem muita coisa, não. Ferrou. Então tá, não serve muito. Vamos lá. Vamos continuar quebrando aqui. Essa água, gente, dá pra gente pegar pra gente fazer MLG. Real. Dá pra gente pegar essa água pra fazer MLG. Isso aqui. Ó, tô pensando em guardar esses potinhos, gente. Porque depois dá pra gente tentar fazer poção, entendeu? Então, a gente já começou meio que partindo por ataque. O que não é ruim, entendeu? Porque a gente vai conseguindo juntar bastante coisa. Deixa eu ver se não tem ninguém vindo ali. Pega essa maçãzinha, pelo amor de Deus. Vai. Então, tá vindo bastante espada, bastante peitoral por aqui. Eu vou evitar quebrar as coisas aqui, gente. Se eu ficar quebrando muito aqui, velho, eu sei que uma hora vai acabar dando problema. Então, vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu não tô mais com o efeito da Lucky Potion. Eu preciso juntar pelo menos a maçãzinha do Capiroto. Olha o que os caras se zoando lá embaixo. Não, gente. O pessoal se zoa muito. Eu tô com medo porque eu acho que o spawn do Donatella tá por aqui, velho. Eu tenho quase certeza que o spawn dele tá por aí. Ai, meu Deus. Quebrar a Lucky Pot mesmo. Tô nem vendo. TNT não vai me ajudar em nada, velho. Ai, velho. Meu Deus do céu. O meu problema mesmo é fome. O meu problema... O maior problema que eu tenho aqui nisso aqui é fome, gente. Parece que comida é uma coisa muito escassa, tá ligado? A gente não consegue encontrar comida com facilidade aqui. Então, tem que evitar comer toda a comida que eu tenho. Apesar de que eu não tenho mais nada aqui, tá ligado? Vamos lá. Quebra. Continua quebrando. Continua quebrando. Ô, meu amigão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meninão. Parece alguma coisa aí. Pelo amor de Deus. Alguma coisinha pra eu comer. Deixa eu ver se tem alguém. Ai, meu Deus. Desculpa. Fio da mãe, velho. Fio da mãe. Vou ter que comer isso aqui, hein. Mano, se eu encontrar alguma coisa pra comer, eu parto pro ataque de novo, mano. Ó, deixa eu ver. Tem hora que laga. Esse é o problema também. Tem hora que tá lagando. Tá, comida aqui. Não. Maçãzinha. É isso. Mas vem alguma maçãzinha, gente. Nem que venha só maçãzinha. Eu não tô nem ligando, velho. Eu só quero maçã. Eu só quero maçã. Vamos lá, vamos lá. Alguma coisinha, gente, pra comer. Eu tô achando que eu vou voltar lá e vou pegar as minhas coisas que eu tenho lá, né. Vou pegar uns pãezinhos e pá. Então, isso aqui eu já posso jogar fora. Vou já pegando esses peitorais, essas espadas e tudo mais. Cadê? Vem pra cá. Vem pra mim. Só vem. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui. Aqui tem mais parte de armadura, né. Isso aqui eu não vou usar. Isso aqui eu vou usar. Isso aqui também não. Mais outro peitoral. Tá. Então, eu tenho uma espada de luck. Eu vou tentar usar essa espada de luck e guardar essa de diamante. Pra gente ficar mais forte. Beleza, gente. Só deixa eu ver se eu tenho um bloco aqui. Esses blocos aqui eu acho que é bom a gente já ter. Só vou subir aqui pra cima, né. Até porque eu não tenho como subir pra baixo. Deixa eu ver. Apesar que isso aqui vai ficar muito na cara, né. Deixa eu ver se tem alguém olhando a gente. Tô com medo, gente. Tô com medo de alguém ver a gente por aqui. Meu Deus do céu. Tá. O Donatello tava por aqui, mano. E esse vai ser o nosso pior problema, entendeu? Então, ó. Vamos quebrar aqui já. Não é aqui? Não, não é aqui. Deixa eu pegar de volta. Pega de volta essa porcaria. Pega, 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 pega. Tampar aqui. Opa. Agora é só abrir aqui, gente. Vamos abrir aqui. Beleza. Aqui eu posso guardar esses itens aqui. Diamante. Isso, 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 isso. Uma. Interp. Eu vou deixar duas pra que eu consiga matar. Beleza. Guardar maçã também. Vou pegar aqui alguns pãezinhos. Só pra gente ter alguma coisinha, tá ligado? Então, deixa eu vir aqui. Tampar isso aqui de volta. E partir pro ataque, velho. Vamos partir pro ataque. Porque o negócio aqui é louco. Entendeu? Vamos lá. Deixa eu comer aqui. Porque a fome é o problema da coisa. A fome é o problema. Então, vamos aqui regenerar só. Enquanto isso, a gente tá indo. Eu já vou procurando, tipo, essas coisas aqui, né? Tipo, tem peixe aqui. Potinho. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, aqui tinha madeira. Tem leak block, gente, que pode vir. Enderpeel. Enderpeel não. Tipo, maçã do capiroto, mano. Essas são as melhores que tem. Depende, né? Você tem que dar sorte. Ó, eu vou... Olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Cuidando a tela. Cuidando a tela. Fui pro duelo. Ai, filho da mãe. Ai, ferrou, 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 ferrou. Ai, meu Deus. Ferrou, 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 velho. O duratelo tá com maçã do capiroto. O donatelo tá com maçã do capiroto, velho. Não vai dar. Desse jeito não vai dar, não. Meu Deus do céu. Ferrou. Ferrou. Ele vai acabar matando eu. Hum... Ferrou. Hum... Não, 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 não. Ferrou, ferrou. Vou ter que me matar, velho. Vou ter que me matar. Complicado. Água. Preciso de água, velho. Cadê ele? Cadê ele? Ah, não. Vou ter que me matar. Ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Pelo menos a gente não morreu pra ele, velho. Meu Deus do céu. Eu vou pegar meus itens aqui. Pode ser que ele venha pra cá, mano. Pode ser que ele venha pra cá. Ele tava ali, mano. O donatelo é esperto. Ele já tava com maçã do capiroto. Eu preciso quebrar lookblock, mano. O problema é que... Quebraram todas essas lookblocks aqui. Nossa. Pior que agora eu tô... Eita, velho. Ferrou. Ferrou, velho. Ferrou que eu tô peladão. Ferrou. Ferrou, tô peladão. Ah, velho. Mentira. Mentira que ele ia fazer isso. Mentira. Mentira. Mentira, 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 mentira. Não, velho. Não, velho. Não. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Olha na tela. Ah, mancada, mano. Ele matou o peladão. Ah, o Edu já começou? O Edu já começou com o massacre dele, velho. Não é possível, mano. Não é possível. O Edu já tem começado com o massacre dele. Com todo. Tá, vamos lá pegar isso aqui. E essa espadinha, mano. A gente já começou a se dar muito mal. Vou pegar esse enderpeel aqui mesmo. Entendeu? Só deixa eu ver aqui. Não tem o capacete, mano. Então ferrou. Tá. Vou pegar o enderpeel aqui só pra ter. Eita, peraí. Peraí. Opa. Vem pra cá, vem pra cá. Tá. Vou colocar uns pães aqui pra eu conseguir correr. Beleza. Tá. Eu acho que 11 é muito. Vou deixar 5. Que isso, velho. Lucky Village. Nossa, me assustei já. Deixa eu ver se tem alguém ali. Mano, o Donatella vai ficar de Tokai aqui, velho. Pra ele tentar me acertar. Mano, eu preciso de pegar a Lucky Block urgente. Eu vou por aqui por trás, que eu acho que por aqui é mais sensato. Vou tentar quebrar essa Lucky Block aqui. Quem sabe? Ah, vem logo um zubizão, velho. Meu Deus do céu. Vem logo um zubizão. Se eu morrer mais uma vez, gente, já era. Eu vou ter que sair do server. O problema é que o Donate tá aqui de Tokai, mano. A primeira oportunidade ele vai me matar eu. Não vou quebrar aquelas Lucky Block ali, mano. Vou quebrar aquelas Lucky Block. Porque Lucky Block pode ser que dê muito bom, entendeu? Agora vai ficar mais difícil fazer kill. Porque agora a galera tá mais loucona. Tá mais frenética. Ah, mano. Só falta ele tá por aqui, velho. Olha ele ali. Olha ele ali. Livro não. Vou pegar o Donatella ali, mano. Vou pegar o Donatella lá em cima. Ai, acho que eu tô aqui errado. Acho que eu tô aqui errado. Meu Deus do céu. Tentar matar o Doni. Tentar matar o Doni. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Tô nem vendo, velho. Tô nem vendo. Cadê você, Doni? Cadê você, mano? Você vai pagar pela kill que você fez pra mim. Vai pagar pela kill que você fez em mim. Cadê ele, velho? Ele tá por aqui. Ele deve estar no Shift. Mano, ou tanto de mob que tá ali. Não é possível, velho. Não é possível. Ele tava aqui, velho. O Doni tava por aqui, mano. Ele tava por aqui, mano. Esse é o problema. Ai, quebra tudo aqui. Vamos quebrar pra ver se a gente consegue coisas boas. Quem sabe venha uma coisa boa pra caramba. E a gente já consegue ficar melhorzinho. Tá? A peitoral já tem. Olha, capacete. Beleza. Mano, se vir a maçãzinha do capiroto, velho, já ajuda muito, velho. Ninguém tem noção de como ajuda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nada aqui, nada aqui. Nada aqui. Ó, enderpeel. Enderpeel é bom. Enderpeel é bom pra gente fugir, no caso, né? Aí deixa eu jogar alguns itens fora, mano. Porque isso daqui são coisas que a gente não vai utilizar. Deixa eu jogar tudo isso aqui fora. Livre era bom, né, mano? Livre era bom pra gente. Tá, depois eu corro atrás de livro. Por enquanto, livro... Não, não é o que eu tô à procura. Eu preciso encontrar o Doni, mano. O Doni, ele vai pagar caro por ter matado o Co-Faraó, entendeu? Ele matou o Co-Faraó, ele mexeu com a pessoa errada. Entendeu? Agora eu tô bolado com ele. Eu só queria encontrar ele, velho. Eu só queria saber onde está a Donatello. Vou pegar uma picareta aqui. Pega a picareta. Eu peguei e coloquei a picareta aqui. Beleza. Mano, eu acho que eu vou quebrar a Luck Block. Ah, botinha de Unluck. De Luck. Botinha de Luck, beleza. Meu Deus. Outra sorte. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Aqui. Não. Outra Luck Block. Ah, essa poção aqui, velho. Essa poção aqui, ela dá damage. Muito bom, muito bom. Qualquer coisa, eu ataca essa poção em alguém. Beleza, gente. Ó. O spawn do Doni é por aqui, velho. Eu tenho quase certeza que é por aqui o spawn dele. O problema é que eu vi ele por aqui por cima, mas agora eu não tô mais encontrando. Deixa eu ver se eu tenho algum bloco aqui pra eu ir subindo. Eu não vou ter bloco, mano. Eu não vou ter bloco pra subir aqui. Olha o Luck Block aqui. Opa. Não, aqui ainda não deu nada. Vou tentar subir ali em cima. Vou descer aqui. Nossa, velho. A sorte é que eu ainda não encontrei dessas galera mais fortes, entendeu? Porque essa galera aqui é mais forte, gente. Eles dão muito trabalho. Dão muito trabalho. Eu tô preocupado do Doni estar por aqui, velho. Se o Doni estiver por aqui, ferrou. Tá, vamos lá. Tá tudo fechadinho aqui. Vou ficar tudo dentro. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Sai daqui. Tá, cadê? Maçãzinha. Vem pra cá, maçãzinha. Não, a maçã é aqui, gente. A maçã tem que ficar aqui. Gente, tô pensando. Olha o Donatella ali. Olha o Donatella ali. Oi, Donatella. Oi, Donatella. Oi, Donatella. Oi, Donatella. Oi, Donatella. Oi, Donatella. Tudo boa, Donatella? Tudo bom, Donatella? Tudo bom, Donatella? Tudo bom, tudo bom. Tudo bom, Donatella? Tudo bom. Mano, o Donatella correu, velho. Fio da mãe. Ele vai se jogar. Ele vai se jogar, velho. Não vai ter jeito. Hum... Ele é espalhado. Ai, velho. Vou morrer aqui também, velho. Pelo amor de Deus. Donatella se jogou, mano. Fio da mãe. Fio da mãe. Não deixou fazer. Caramba. O Edu já tá com... Quanta? Seis que um. Mano, eu preciso encontrar galera pra fazer kill também, velho. Não é possível isso, mano. Nossa, o Edu passou geral aí, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão. Tá maluco, mano. Seis kills já. Três... Três vezes o que eu já fiz aqui, mano. Cê é louco. Cê é louco. Assim não dá não, Edu. Meu Deus. Nossa, velho. Preciso encontrar... Eu só queria o Donatella aqui. Pro Donatella pagar caro, porque ele me pegou pelado. Entendeu? Tava sem nada. Ó ele ali. Ó ele ali. Ó ele ali. Oi, aí, Donatella. Oi, aí, Donatella. Ah, mano. Tô com fome. Tá zoando que eu tô com fome. Ó o Chief ali. Ó o Chief ali. Ai, vai. Ai. Fio da mãe. Matou eu o Chief. Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Ai, Donatella já me matou. O Chief também me matou. Olha, gente. A situação tá complicada. A gente tá... Nossa, situação é um pouco precária, né? Vamos lá, né? Deixa eu ver como é que tá aqui o placar, né? No entanto, deixa eu ver. Tifão tá com três. Edu Coff com sete. O Nitro tá com dois, porque o maquil dele não contou. E eu tô ali com dois, gente. A gente tá ali no terceiro, eu empatado com o Donatella. Vamos ver como é que vai sair essa parada aí, né? Mas é o seguinte, gente. Queria falar pra vocês que esse vídeo vai ficar por aqui. E eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado, tá? Quem gostou tem que deixar muito like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas as coisas. A gente acha que é muito importante, tá? Pra que é influenciar, pra que eu traga mais vídeos assim, tá? Não esquece de ver tudo que o Zó tá fazendo e contar aqui pra mim que é muito importante, beleza? Mais Babatumba. O faraó voltará pra tumba. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau.